E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho sobre a loja do VG e vamos falar sobre os itens que tem disponíveis para serem comprados aqui na loja. Lembrando que esse é um videozinho com assunto voltado aí pra galera que tá começando no Venglore e dando seus primeiros passos no jogo. Mas eu espero que a galera que seja mais experiente também goste e aproveite o conteúdo do vídeo. Antes de a gente falar dos itens de arma aqui da aba de arma, é bom a gente frisar que esse vídeo não é sobre build nem sobre itens específicos. Aqui na aba de arma a gente tem os itens que influenciam no poder de arma dos heróis. Pra gente saber quais heróis são influenciados pelo poder de arma ou pelo poder de cristal, no caso do cristal, que é outro assunto que vamos falar daqui já já, é preciso que a gente dê uma olhada lá nos heróis direto aqui no jogo ou também nas informações do herói no site do VG. Os itens de arma vão influenciar no poder de arma, roubo de vida, perfuração de armadura, e eles influenciam principalmente no dano dos ataques básicos, porém tem algumas habilidades que também dão dano de arma. Só que eu não vou saber citar pra vocês quais são essas habilidades, mas existem alguns heróis que tem habilidades que também dão dano de arma. Ao contrário dos itens de arma, os itens de cristal, eles influenciam nas habilidades. Eles podem aumentar o poder de cristal, passivas que provocam dano de cristal, aumento da energia e recarga de energia. E ao contrário também dos itens de arma, que são vermelhinhos, os itens de cristal são esses itens aqui. Aqui na arma de defesa a gente tem os itens de defesa, os itens de cor verde e de cor amarelinha. Esses itens são usados em todos os heróis, mas principalmente eles são utilizados pelos heróis suportes. Os heróis suportes são aqueles que dão a vida pelos outros heróis, pelos ADCs e pelos jungles. Então a gente utiliza aqui normalmente itens que vão ajudar a nossa equipe a sobreviver por mais tempo ou não morrer ou ficar mais tempo aí nas TFs. A gente tem itens de defesa contra habilidades, que são itens que dão defesa contra dano CP, que danos de cristal, de poder de cristal, crystal power. E as armaduras que vão dar proteção ao dano WP, que é dos danos de arma, o weapon power. Também temos itens que recuperam a vida dos nossos coleguinhas, que são aqui o Fontain, por exemplo, que é um item que vai recuperar a vida, é muito utilizado pelos suportes. Temos itens que também são utilizados aí pelos heróis que têm habilidade de cura, como por exemplo o Ardan, também item de suporte, também herói suporte. E o Crucible, que é o block, que ele é utilizado para bloquear a habilidade dos heróis inimigos. E outros itens aqui para aumentar o poder, para aumentar a cura, aumentar a vida e a saúde dos heróis. Temos também alguns itens utilitários, bateria aí para a gente aumentar a recarga da nossa energia e as botinhas que são sempre utilizadas como itens aí para aumentar a velocidade, para escapar das batalhas e quando a gente está morto, desesperado, a gente usa as botinhas aí para fugir do inimigo. E botinhas aí utilizadas também pelos suportes, que dão buff de velocidade para toda a galera que está perto da gente, todos os nossos coleguinhas que estão perto da gente. Temos aqui alguns itens que são outros, mas acredito que também podem ser chamados alguns de itens utilitários, como o Flare, o Scout, o Minion Can, que são itens que vão, no caso do Flare, vão, vai nos dar visão e o Scout Trap também vai dar visão e vai explodir quando o inimigo e o inimigo chegar ali perto. Na verdade o Scout Trap nada mais é do que uma mina. E o Minion Candy vai dar uma melhoria aí para os Minions. Os utilitários, ele tem a cor roxinha e os itens outros, eles têm essa cor aqui mais escura. Tem esses aqui que são coloridos, mas são itens que têm a ver com a arma e itens que têm a ver com o Cristal. No caso são esses dois aqui, o Cristal Infusion e o Equal Infusion. Isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu likezinho e se inscreva no canal. Não deixe de acionar o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando eu posto um videozinho novo aqui no canal. E deixe seu comentário aí embaixo caso eu falei alguma coisa errada, no caso tem alguma sugestão ou dica aí para fazer de itens ou tudo que você quiser falar, pode falar aí no comentário. Fica com Deus, até a próxima, valeu!